Um motorista de Rio Verde, no Goiás, carrega para Santos, e o descarregamento era no bairro da Alemoa. A mulher dele, invocou de querer ir junto para conhecer esse tal de bairro da Alemoa. Ele explicou que lá só tinha terminal de carga, rato, ladrão e sujeira, mas ela queria conhecer ele e levou. Quando eles chegam de manhã, vão em um boteco tomar café. Esse boteco era feito dentro de um contouiner. E a mulher do motorista fala. Nossa amor, que sujeira aqui não? Sujeira? Você não viu foi nada, aqui a noite, tem rato do tamanho de um cachorro. Que é isso mas também não exagera. A noite aqui, junta quatro ratos, e leva o tambor de lixo embora, o trem aqui é feio. Nisso a mulher dona do boteco, pergunta para eles. Vocês vão almoçar aqui? Acho que sim, está enrolada a descarga. Nisso a dona do boteco vai até o armário, pegar um pacote de arroz, e tinha um rato dormindo em cima do saco, e ela fala. Dá licença que eu vou ter que usar sua cama. Ela começa a cozinhar, mas de lado do fogão, tinha um cachorro todo sujo e estava latindo. A mulher tira a colher que estava mexendo o arroz, bate no cachorro, e coloca na panela, e volta a mexer o arroz. A mulher do motorista quando viu aquilo pensou. Tá louco, quem é doido para comer um trem desse? Amor vamos embora. Eles vão mais pra frente e chegam em outro boteco, onde um senhor fala. Eu servo o almoço, hoje tem peixe fresquinho, vocês vão almoçar aqui? Talvez, estamos esperando para descarregar. Então já vou preparar os peixes. No meio daquela sujeira e esgoto, o homem pega a faca, e vai amolar no meio o fio da calçada para limpar os peixes. Nisso passam Ford F600, com os homens na carroceria e grita perguntando se hoje tem costelão de rato na brasa. A mulher do motorista fala. Amor, eu morro de fome aqui mas não com a que nem a pau. Que falta faz uma comida caseira aqui. Um pique do Goiás. Pique do Goiás é mulher? Você não viu nada ainda, quando está escurecendo, uma seis e meia, aqui parece, corrida de motocross ou monte de rato pulando o barranco. Ele entra para descarregar umas nove horas da noite perto de um navio e fica conversando com um motorista de limeira. É quando chega um homem todo de branco, aponta para o rodoar do caminhão e fala assim. Automatic? Automatic? O motorista de limeira fala. Isso aqui é para encher o cu do perguntador. O homem dá sinal de positivo e vai embora, e o motorista do Goiás fala. Rapaz, não pode falar assim não, esses comandantes de navio entendem o que a gente fala. Entende bosta nenhuma, quem vai entender o que ele falou? Vai ver que até xingou nós dois, e nós nem sabe.